Vamos observar os resultados da Recrossul referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui ano sobre ano, 3T23. Para o 3T24, a receita caiu 68,9%, de 10.148 para 3.159. Lucro bruto recuou 69,2%, resultado prejuízo operacional aumentou 512%, resultado antes dos tributos sobre o lucro prejuízo aumentou 257%, e o prejuízo do período aumentou 185,9%, de menos 2.023 para menos 5.783. Margem bruta recuou 0,11 pp, de 10% para 9,8%. Margem operacional, variação bem negativa, e a margem líquida também bem negativa aqui, hein? Então, atenção aqui, né? Queda de receita, aumento do prejuízo. Trimestre sobre trimestre, base trimestral aqui, receita recuou 38,7%, de 5.156 para 3.159. Resultado bruto recuou 20,3%, prejuízo operacional aumentou 350%, resultado antes dos tributos sobre o lucro prejuízo aumentou 215,6%, e o prejuízo do período aumentou 150,7% de menos 2.307 para menos 5.783. Margem bruta melhorou 2,28 pp, de 7,6% para 9,8%. Margem operacional e líquida bem negativas. Então, aí também, queda de receita, aumento do prejuízo, hein? Vamos ver detalhes na DRE, resumida, 3T23. Para o 3T24, a receita recuou 68,9%, os custos reduziram 68,8% em linha com a queda na receita também. Com isso, fechou um resultado lucro bruto 69,2%, menor de 1.010 para 311.000. E as despesas receitas operacionais aumentaram bastante, hein? De menos 2.008 para menos 6.419. Aumento de 219% nas despesas operacionais. Com isso, o prejuízo operacional aumentou 512%, de menos 998.000 para menos 6.108. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, que aumentaram também 12,8% mais despesas, de menos 1.041 para menos 1.174. Com isso tudo, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, prejuízo, aumentou 257,1% de menos 2.039 para menos 7.282. E aqui o prejuízo atribuído aos sócios de menos 2.023 para menos 5.783. Então, aí, muitos desafios para a empresa, hein? Vamos observar aqui alguns indicadores. Prejuízo por ação. Últimos 12 meses, menos 40 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos. RCSL 3, 4 reais, 12 centavos. E o PL está negativo, menos 10,40, em função dos prejuízos. E o PSR está muito elevado aqui, na minha opinião, hein? Valor da ação aí em relação às receitas. Um PSR aí interessante estaria abaixo de 1,5. É um PSR mais saudável, na minha opinião, entre 1 e 1,5. Então, a ação pode estar cara com base no PSR. E o PVP aqui negativo, menos 13,63. Estamos com patrimônio líquido negativo aqui, menos 9.621. Então, PVP aqui negativo. Valor patrimonial por ação negativo, menos 30 centavos. Estamos pagando 4,12 reais por uma ação que vale menos 30 centavos, hein? E o retorno está negativo, obviamente. Aqui, retorno sobre o patrimônio líquido. Já estamos com prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos 12.601, com patrimônio líquido negativo. Patrimônio líquido, variação 2T24 para o 3T24, de menos 2.377 para menos 9.621. Variação de menos 7.244. Capital social realizado, uma leve alteração positiva. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, 131.106, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E possui um prejuízo acumulado aqui. Atenção também, menos 287.491. Alavancagem observando uma dívida líquida negativa, ou caixa positiva, aí, menos 4 mil. Caixa positiva, ok. Com resultado operacional negativo aqui. Então, aqui é um ponto de alerta, aqui, ó. Resultado operacional negativo, últimos 12 meses, menos 10.402. E pelo patrimônio líquido, aí, também. Patrimônio líquido negativo, com dívida líquida negativa, ok. Dívida líquida negativa, caixa positiva. Porém, prejuízo operacional e patrimônio líquido negativo. Vamos observar aqui, gráfico, 6 meses atrás, as ações valiam R$ 6,76. Elas vêm perdendo agora 37,87%. A gente teve um auge aqui, recentemente, em setembro, e voltou a corrigir. Vamos observar aqui, no começo do ano, elas valiam R$ 9,92. E elas vêm perdendo 57,5% aí, em 2024. E os últimos 12 meses aqui, um ano antes, R$ 6,56. Perdendo aí 36%, hein. Vamos ver mais alguns números aqui. Sempre olho nos números. Acumular aqui, nove meses, 2024, contra o mesmo período, 2023. A receita vem perdendo 59%, aí, de 44.494 para 18.236. E o prejuízo aumentando 246,1%, de menos 3.017 para menos 10.442. Olha aqui, nessa curva aqui, hein, que a receita vem fazendo, afundando aí. E prejuízo aí, como consequência, também, aumentando. Acumulado nos últimos 12 meses, vamos observar aqui, contra o ano completo, 2023. Observamos que a receita, ela vem perdendo 46,3%, de 56.747 para 30.489. E o prejuízo aqui, aumentando 143,5%, de menos 5.176 para menos 12.601. Então, prejuízo aí, aumentando aqui também, a receita vem afundando aqui, hein. Então, atenção em relação a isso aí. Olha aqui nos detalhes, estamos vendo aqui um prejuízo acumulado. Patrimônio líquido negativo, um PSR, na minha opinião, aí, um pouco elevado. E um PL negativo aqui também, hein. Então, há muitos pontos de observação aqui. Vemos queda de receita, do 3T23 para o 3T24, também aqui, 2T24 para o 3T24. Receita caindo, prejuízo aumentando, e a parte operacional que deu uma piorada, hein. Então, observando aí todos os detalhes, vamos ver aqui um pouco mais além. As ações lá em 2020, no auge aqui, nós observamos há 5 anos, valendo R$69,00 ali, R$69,28. E agora aqui nos R$4,17, hein. Então, atenção em relação a tudo isso. Muito obrigado por sua atenção, desejo sucesso, boa sorte para você, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.